Que nosso amor tem vida pra fugir Fugiu a cruz do mar e virgem Fez a criação de suas mãos O vasco, meu amor, saindo do mar Fez a criação de suas mãos Fez a criação de suas mãos Fez a criação de suas mãos Eu preciso perguntar Quando ter essa crise no mundo de minha alma Machucada Ferida Eu amo a minha filha Eu não vou deixar Eu não tenho que voltar Se ela soubesse o penso Que eu paguei, né? Se ela soubesse o quanto eu amo Ela não me refugiu de mim Eu não tenho que voltar Eu não tenho que voltar Vou deixar sua mãe E eu vou adorar E eu vou adorar E eu vou adorar Obrigada. A Heloísa vai estar orando pela vida do pastor nesse momento. Papai do céu, muito obrigado pela nossa vida, pela vida do pastor e pela minha mãe que está melhorando, Deus abençoe toda a nossa vida, pela minha e da Isa, pela minha tia Samanta, pela minha Ana Laura, de todo mundo que está aqui, Deus abençoe o meu pai, abençoe a minha tia, abençoe a ela e a Tiffany, a Maria e a Maria do pastor, e toda mais querida, Deus abençoe toda a nossa vida, no nome de Jesus, amém. Agora eles querem entregar uma lembrança para o Senhor, pastor, só tem que entregar cada nomezinho ali, espera só um minutinho. Obrigada. 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 Obrigado. Eu vou chamar o João, ele também vai entregar uma lembrança em nome da igreja do pastor. E em seguida, as crianças vão estar cantando mais uma música. Pastor, nesse dia especial, dia do pastor, esse é o tempo todo de folga ali, mas agora é de trabalho, né? Levar todos os pastores. E em nome da igreja, quero passar a mão do pastor Alembrando. Que Deus abençoe grandemente a vida do pastor e da família. Meus irmãos, agradeço em primeiro lugar a Deus pelo chamado. Há 22 anos, neste ano completo, 17 de setembro de 1995, foi consagrado ao Ministério Pastoral. E louvo a Deus pela vida desta igreja. Igreja que Deus me chamou para pastorear. A partir do dia 10 de dezembro. Pouco de Deus que eu aprendi a amar. Pouco de Deus que Deus me colocou aqui para trabalhar em prol de cada um de vocês. Para mostrar o amor de Deus, para edificar a igreja do Senhor. E para desafiar a todos, juntamente com o pastor, a trazer mais para o rebanho do Senhor. Mais pessoas. Eu quero agradecer aos homens, agradecer às NCA, às mulheres. Agradecer à minha filha. Agradecer à liderança desta igreja, nas pessoas do irmão João. Agradecer às crianças, ao Ministério Infantil, por essa linda homenagem aqui. E a todos os irmãos, irmãs ao coral que cantou. A todos que participaram, o irmão Ezequiel trouxe a mensagem. Desafiando, né, a respeito da vida do pastor. Como devemos tratar os pastores. E como os pastores devem tratar as suas ovelhas. Muito obrigado a todos. Toda a igreja. Que Deus abençoe. E o que eu peço aos irmãos. Continue orando pelo seu pastor. Amém? Ore por mim e conte com as minhas orações também. Obrigado, crianças. Eu lembro de uma criança, no meu primeiro ministério. Ela fez o desenho de mim. Ela fez o desenho de mim e daí foi mim. Lembra? E depois na frente ela fez a... A fachada da igreja. A fachada da igreja e colocou lá... Na época eu era um pouquinho gordinho. Ela colocou uma bola como se fosse eu. Uma bola londa mesmo. Assim, uma carinha, dois olhinhos e um finguinho. A pastora Cleverson. Tá. E a sua esposa. Tá à frente. Hoje ela é casada. Tem filhos. Ainda não. Tá casada essa menininha. Também já são 22 anos. Pastor Elevia. Tá pronto no início do ministério. E a gente... O desenho dela tá guardado até hoje. Não joga, não. Vai guardar. Então, pra onde eu vou, eu levo as lembrancinhas. Obrigado, crianças. Um dia eu vou estar contando a história de vocês também. Quando eu... Daqui a uns 20 anos pra frente, né? Você vai estar casado já. Vai falar, ó, recebi aquela lembrancinha. Você vai olhar, faz carinho. Cada desenhinho que vocês fizeram. Eu sei que vocês desenhem muito bem. Parabéns. Tá bom? Obrigado, irmão. Que Deus abençoe toda a nossa liderança aqui. Amém? 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 Meu pastor é meu amigo, ele é o meu pastor, minha conselha, carinho, proteção de muito amor, flores, um canto todo dia, canto alto e com amor, eu rindo bem alto, eu te amo, meu pastor. Ele é que parado e o cheiro do Senhor, eu amo esse rosto, ele é o meu pastor, ele é que parado e o cheiro do Senhor, eu amo esse rosto, ele é o meu pastor. E hoje esse dia me anima a contar, meu pastor que canto, amo e que não se não quer amar, meu pastor é que ele se diz a periferia de montão, cuida das boas, então ele é bonitão. Ele é que parado e o cheiro do Senhor, eu amo esse rosto, ele é o meu pastor. Ele é que parado e o cheiro do Senhor, eu amo esse rosto, ele é o meu pastor. Eu amo esse rosto, ele é o meu pastor. Eu amo esse rosto, ele é o meu pastor. Agradecemos a cada um que pode participar hoje desse curso. em homenagem ao nosso pastor, ao dia do pastor, agradecido a Deus, porque Deus tem dirigido a vida dele e tem nos ajudado a dirigir a nossa igreja. Muito obrigado ao pastor, à família, a cada um que esteve aqui presente e agradecemos a Deus por este dia, que cada um pode estar levando do seu coração o pastor para ele. Estejamos louvoros e percebemos o meu pastor. com uma oração silenciosa, estamos sempre. a do o meu pastor. A do meu pastor. com uma oração silenciosa, Com uma oração silenciosa,